É no bialo do vento que a folha do galho cai Vai ter desprezo do filho, filho que despreza o pai No lugar que o ódio chega, o amor correndo sai O fim do covarde é triste, a mentira só existe onde a verdade não vai Só não chora de saudade, quem tem o coração forte A moça que fica velha, não namora por esporte Só namora a moça rica, quem é rico ou tem sorte Ser casamento é cadeia, quem casar com mulher feia Está condenado a morte Quem faz o bem no presente, o seu futuro é brilhante Vai ter um triste futuro, quem tem um presente errante No caminho do fracasso não tem pedras de brilhante O fim de algum motorista é um cavalo na pista Ou um burro no volante Tem gente que pensa em Deus só no momento da missa Tem mulher mais perigosa do que areia movediça Vagabundo vive preso na corrente da preguiça Quem se perde no deserto, quando a fome chega perto Cascavel vira linguiça